Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de movimento, nós iremos trabalhar a coordenação motora fina. Principalmente para vocês que estão iniciando a escrita, precisam trabalhar bastante o movimento dos dedos. Porque para escrever, você precisa ter este movimento. Então, nós temos que trabalhar bastante os movimentos dos dedos. Para fazer esta aula de hoje, vocês irão precisar de duas vasilhas. Porém, essas vasilhas, elas têm que ser uma vasilha chata, que seja mais aberta aqui. Ela não pode ser muito fechadinha, tá bom? Vocês vão precisar também de qualquer tipo de pegador que tenha na casa de vocês. O pegador que eu falei é um utensílio doméstico, que também pode ser chamado de pinça, tá bom? Aí, tem vários modelos que vocês podem ter na casa de vocês. Podem usar qualquer um. Tem desse modelo, tem assim. Tem vários tipos de modelos diferentes. Então, tentem procurar na casa de vocês algum pegador ou pinça que a mãe de vocês utilizam na cozinha, tá bom? Pode ser qualquer modelo. Eu vou usar hoje esse daqui. Eu tenho disponível na minha casa esses quatro modelos. E aí, eu vou usar qualquer um deles, tá bom? E também, vocês vão precisar de folhas. Pode ser folha de revista, folha de jornal, folha de caderno velha, qualquer folha que você tenha lá. Eu tinha um caderno velho e eu peguei algumas folhas desse caderno. Aí, vocês vão fazer o seguinte. O primeiro movimento que vocês vão fazer é um movimento para rasgar. Vocês vão pegar essa folha. Eu tentei dividir ela em três partes, tá vendo? Então, vocês vão rasgar mesmo. Esse movimento de rasgar é muito importante. Então, cada um vai rasgar a sua folha. Peguem aí umas quatro folhas e comecem a rasgar. Depois que vocês rasgaram, vocês vão amassar. Amassa bem, tá? Pode amassar. Não façam bolinhas pequenininhas, não. Também não precisa ser muito grande. Uma bolinha assim, ó. Média, tá bom? Por isso que eu preferi dividir meu papel em três partes. Para não ficar tão pequenininha, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei umas quatro folhas de papel, rasguei elas e amassei. Vocês têm que fazer esse movimento, tá? De rasgar e de depois amassar. Isso quem tem que fazer é vocês. Aí, eu peguei, ó, pode observar aqui, ó, que eu amassei algumas, alguns pedaços de folha, rasguei e amassei, tá bom? Aí, ó, dentro de uma dessas vasilhas, vocês vão colocar as bolinhas de papel, tá bom? Vão colocar. A outra vasilha vai ficar, ó, vazia. Aí, vocês vão pegar um desses pegador ou pinça e aí, vocês vão trabalhar o movimento, ó. Vocês vão tentar pegar uma bolinha de cada vez e colocar dentro da outra vasilha, tá bom? Pega uma de cada vez com a ajuda da pinça, tá bom? E aí, vocês podem ir contando, que é bom que até vocês vão revisando, ó. Vai contando. Um, dois, três, quatro. E assim vocês vão fazendo. Vai contando e vai colocando todas as bolinhas que estavam nessa vasilha amarela. Eu vou colocando na vasilha azul, mas pode ser qualquer vasilha, tá, gente? Eu tô, é, dando o exemplo das minhas, tá? Colocou tudo, contando. Aí, vocês podem mudar. Mudar de mão. Com a outra mão, pense com a outra mão também. Vai ser mais difícil, mas pode tentar também, tá bom? Aí, agora vocês vão trocar. Tá bom? Ó, vai pegando e vai contando. Peraí que essa minha pinça tá dando problema aqui. Vou pegar essa daqui. Um, dois, três. E assim vocês vão fazendo e contando, tá bom? Esse movimento, tanto o de rasgar a folha, o de amassar, como ter essa coordenação pra vocês, que são crianças, de pegarem com a pinça um de cada vez e colocar dentro da vasilha, é muito importante. Vocês irão estar trabalhando com o movimento dos dedos e das mãos. Então, façam isso com a ajuda da família de vocês, ok? Um grande beijo no coração e tchau, tchau. Um grande beijo no coração e tchau, tchau.